Cota Kelly, ela da caixa, Crise também atuou, naquele tempo TCB, sou ele, batendo bem liso, agora careca, e qual é o truque dele? Quem te mandou lisa, não sou, cabelo tá em paz, a balanha tua, vai em paz, uma cota, grande cota, olha, sabe o que é? Eu admiro os românticos, e românticos nunca falam a pessoa certa, são mais de uns da bons, românticos, são mais de uns da bons, românticos em Turgel, apareça, apareça, a quem? Madalena, Tete, Madonna, São, nunca falam, o outro é aquele Silva, Foi por você que vendei o mundo, pra nós dois, Nós dois quem? Dominga? Nunca falha, tá bem? E o único romântico que tá enche, é... Não dá pra fazer o meio verde, cota. Só dá pra ter palma pro Cota, faz favor. Cota, no topo do meu filho, eu só gostei a parte de você nas boas coisas, tchê. Dá pra ter palma pra ele, tchê, tchê. E o que ele tem que ficou com a enche porte, que não tem nada a ver com o músculo, mete. Se você tá já... Problema no nele... Não, bolano ilusionista. Você nunca viu o ícone era grasta, meu amigo Paulo Hidaléstio, o apresentador do flash, Agora que ficou rasta, tá usado red loop, você lhe cumprimenta, seu mami, como é fixe? Alright, alright. Como é nunca mais te vi, picelelhado. Amor, lá no ilusionista. Meu pai, nós gostamos quando estamos entrando, tem energia, vibração, tá vendo? Nós entramos aqui, vocês estavam naquela, todos os dias, nem recebam o mesmo tipo, pessoa de verdade. Aí vem escuia, também. E é porque meu pai, nunca chega no casengo, me dói. Tá pro programa de danísque. Só tem graça, já. Então vamos imitar todos os maiores, vamos imitar Kedjuan e J.D. Ué, ou você... Você é o J.D., eu sou mais grande. Não, ou você é o J.D., você tem o Kedjuan. Kedjuan, já, sou com a tua mochila grande. Pensa mochila de inglês. Pensa mochila, pensa sem mochila. Sabe o que vai fazer? Já, sabe o que vai fazer? Já, 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 já. É como não, é só fazer esse som. Mais uma, mas... Skinny, skinny, tíma. Menor, do J.D., Kedjuan. Ah, tá fechado. Ah, do J... O nosso? Ah, tá fechado. Tô aqui pro galera. Ya. Também lembra-gine. Ya. Tô aqui pro galera. Aqui. Também lembra-gine. Aqui, tá fechado. Senhores e senhores, recebem pouco, J.D. Kedjuan! Fica mole. Tão tem lula somra, bêi, fica mole. O que é? O que é? O que é? O que é? U, beiju an mamu, que não tam vem com a música, tá a ver... Que é? Fica mole. All right. O que é? Tão tem lula somra, bêi, fica mole. Skinny, gay. Fui badão. Fui badão. Fui badão. Fui badão. Uma salvação pra vocês. E é bom, é como eu penso nesse tempo. Naquele tempo, você cantava. Você já levou. Pra você cantar naquele tempo, você quer que tá bem atento. Bem preparado. Até que mundo era surra nos portugueses. Você é porque não? Belita! É surra! Era rápido. Você cantava o que o português não entende. Surra! E você acorrente, tipo... Mas baby, fica calma. Fica calma. Aquele aí seria acorrentado. Faria... Mas baby, fica calma. Aí lá acorrentado é as tubas com... Com indivílias. Com indivílias. Com indivílias. Por isso é que muitas músicas da antigamente têm sentimento. Nunca deram conta. Eu me lembrei, eu me lembrei. Mamamue, eu me lembrei. Eu me lembrei. Eu me lembrei. Que passa o dia lá na mata... La na mata do Maiobe. É mamれた. É micrópole. esse que tá fazendo grita He 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 esse urna esse urna ele tá com a nex já deu um tunga atrás dele por isso que as músicas tinham sentimento tá vendo é agora que a pessoa chega tá pro reporta reporta, todo mundo reporta e trinca vai no estúdio Saborosa, diriga, vamo lá! Você, naquele tempo E naquele tempo também Nós só ganhamos, só tivemos a independência Muito tarde, porque as damas Não eram vivas Naquele tempo não tínhamos damas e bijus As damas eram tapadas Dama desse tempo, por exemplo, se naquele tempo Tivéssemos 50 aí Já devemos ganhar muito tempo Ali transforma a pessoa Ali você pode ser bom, fica mal Você pode ser mal, fica bom Prova disso, C4 C4 quando veio cantar, vamo lá bem Com o menino, falar de novembro Fui embora Não é que eu Não é que eu falava Eu não sou o único Quem grita branco Tipo o negócio Aqui não tem poeira Já vem não tem poeira A sexta galera Aí tem que ir uma nunca da novela O amor é mole Ainda vi a novela até Basta conhecer ali Conhecer ali, uau! Sobre onde tá colocado A mulher vai ter A seca, amor, a seca Porque depois vai ter pior é E isso já tava mesmo bem na cara Porque depois do morrido Depois de conhecer ali Não fica tchú, vem Não fica tchú A salva de bom pra você Olha aí, dizer que angolano reage A atuação indivíduo que reage à toa É o angolano Tá vendo o português assim Se a pai é uma surra na rua Vem queixar O ingue ele vê o lhe queixar bem relaxado Reação é outra Tá vendo? Olá, pai Olha, que técnica O agredito é meu, pai A filha fica com a meia O que é que é que você pensa ele, pai? Tu foste agredito Não, 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 não Deixa Deixa Está com a meia, pai Quem fez isso? O Tiago O Tiago, o Tiago do Craune. Foda-se, meu, o Tiago está a passar-se, pá. Mas o Tiago é um totó. O Tiago é um totó do Craune. Mãe chefe está aproveitando e chamando o Totó. Tiago é um totó do Craune. Viva o Totó. Mentira, chefe. Quer dizer, a reação é outra. Quem é deu queixa? Amolano. Essa bíblia está sofrada, mãe. E se aonde não pode levar, ainda não mexe aqui, rápido. O padre Gessimoso. O padre Gessimoso. O padre Gessimoso. O que é esse? O padre Gessimoso. O padre Gessimoso. O que é esse? O que é esse? O roxo daquela, o colo. Depois, me chamou, me coisou. É o que ele se vaijar. É o que ele se vaijar. É o que ele pensa que ele põe vinte milhas. Suriu, tá semelhante, foda puta. Vamos lá, povo. Ação, valeu, povo. A bolando reais, a toa. E nós falamos que a guerra só durou por causa da luta das damas. Porque as nossas damas, não precisa de atirar pedra, é uma palavra de bonda. Nunca dê a conta. Uma mulher aqui agora, só a palavra dela te mata. Homem, você que não quer saber a verdade, não vale a pena discutir com a tua mulher. Quer discutir, discute com o teu amigo, com o teu irmão, com o teu pai. Mas com a tua mulher, nada. Com a tua namorada, nada. Não procura confusão. Mulher te mata de trombosa. Mulher. Bella. Oh, Bella. Bel-a. So E ofi-a. Olha, vem, vem, vem aqui, vem. Vem aqui, pode chamar, sei com ele. Oh, pá. Bella, só te chamar. Bella. Bella, dá o quê? Passa aqui, deixa eu te avisar. Eu quando estou com o Kelly a conversar, você me falta respeito, tá? Eu queria que faltei respeito. Eu estava escrevendo a música que o problema não é problema. Você foi lá fazer o computador por quê? Paulo, você complica muito. Aqui tem coisa de você. Se você voltar a me faltar respeito... Paulo, para de me ameaçar! Para de me ameaçar! Você não vai me bater! Basta a mão! Você vai me tocar! Basta a mão, você vai me tocar! Você vai me tocar? Você quem? Você me bateu, tomo um rabo na polícia! Basta a mão! Basta a mão! Basta a mão! Você vai me tocar, hein? Muito bem, né? Cala a boca! Eu sou homem, mando nessa casa! Você não vai me bater! Eu mando nessa casa! Cala a boca! Não vou calar, calar, cornudo! Chifo, nudo! Puta! Você vai falar a verdade, homem! Você me encontrou bem? Você vai me tocar, homem! Você vai me tocar, homem! Não vou nem parar, homem! Eu vou me tocar, homem! Você vai me tocar! Esse foi o chifrudo, eu. E o Abreu também que veio em grande abuelo. Você que é só eu, Abreu. Mas o que aconteceu? Será que ele te bateu? Mas tudo estranho. Deixa eu dizer que, antigamente, o método de comunicação era muito diferente do método atual. Antes, até fumo era comunicação. Dança era comunicação. Tá vendo aquela banda daí? Você tá saindo fumar? Tecdota. No baza. Hoje aí tem fumo, porra, né? Ele é pra morrer, né? É outra coisa. Antes, até dança. Se você vê o indivíduo tá passado, já tá dançando lá. Inimigo, caiu. Hoje não. E hoje não vale a pena se comunicar através de dança. Nossa, e dança, dança. Sabe, madote. Dança. Dança. Esse daqui é cobra velho? Então, há dança aqui que nem serve mais como comunicação nesse tempo, tá vendo? Até indivíduos que dançam com ele me facilita. Há danças aqui estranhas, tipo, dançar com uma celular, que é fácil. Você só vai fazer o que ele falar na música, tipo, telefone, toca. É só ter telefone, tá vendo? Telefone, toca. Minha luz me desperta. Já estás a dançar? Na parte do coração, a mesma coisa, é só gesto. Meu coração dizendo pum, 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 pum. Já estás a dançar? Dançar com uma vida é ainda mais fácil. Você só vai imitar a bomba, tá vendo? Eu sou velho. Eu sou velho. Eu sou velho. Eu sou velho. Eu sou incomparável. Ele é o criador. Ele é o salvador. Ele é o salvador. Ador. Eu sou velho. Você vai imitar a bomba. Nunca, Sazara, dançar com uma grelha. Dançar com uma grelha chama-se violência doméstica. Você nunca vai ver bailarino na grelha todos a dançar. Mamadinha, bate. De, de, bate. Nada. Na grelha é agressivo. Na grelha castiga bailarino. Yeah! Ai, por noite, meu povo. Chama logo por mim. Não ouve nada. Fuma. 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 Vou dar salva de pau. Vou dar salva de pau. Fuma. 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 É stopper. É stopper music. É stopper fumado. Vou fazer um fumado andar. Fumado bem. Fuma. 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 Ei. Ei. Fuma. Ei. Ei. Ei.